e toda segunda-feira é a mesma conversa né vamos para academia é o seguinte hoje é quarta né então a conversa mudou aquele peixe que tava aqui a cara da tristeza ó quando vai começar a academia amanhã e aí amanhã e deixa eu te falar uma coisa tá cabendo mais coisa aí aqui já deu não pode deixar esse vídeo eu também não é toda vez que vem aqui não quer calar e fazia dois dias que não saía nada e só entrava e não saiu aí você já saiu só tá entrando na verdade só tá entrando só tá entrando faz quantos dias que só tá entrando três né dois mas ainda bem imagina se tivesse imagina aí aqui ó e ainda vai dividir para quatro meu Deus do céu vai dela